olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim o canal alerta do tempo tem previsão de ciclone está lá no sul do país está provocando justamente chuva forte havia falado sobre isso aqui mas como sempre eu trago atualizações por isso que eu peço a sua inscrição aqui ao canal e que compartilhe bastante esse vídeo faça o canal crescer faça informação chegar para todo mundo mas vamos lá se enrodeis vamos dar uma olhada aqui nas imagens vamos lá porque vocês podem ver aí né aí é o modelo automático e com sexta-feira dia 3 de fevereiro vocês podem notar o sistema de baixa pressão tá aqui na costa da região sul tá em frente fria caminho aí mas vocês podem ter reparado vocês aí que estão no sul do país se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo que as nuvens de tempestade elas ingressaram né pela fronteira o tempo já mudando ali no Rio Grande do no sul no mês carregadas avançando né na fronteira com o Uruguai né então é isso que inclusive essas luz cobrir o céu de livramento né esses alertas já são se estão sendo emitidos perdão com muita muita credibilidade e responsabilidade aqui no alerta do tempo é estabilidade aumentou muito no Rio Grande do Sul entre a segunda metade desta quinta-feira tá então é e vai aumentando também ao longo de sexta com deslocamento do que vocês estão vendo aí que é um centro de baixa pressão do nordeste da Argentina para o o território gaúcho tá vamos dar uma olhada aqui na imagem de satélite tá satélite aqui vamos lá e aí o satélite igual às 16 tá é fase de nuvem diurna vocês podem reparar o seguinte tá é o começo da tarde de hoje mostrava a instabilidade rapidamente aumentando o Rio Grande do Sul com nuvens muito muito carregadas ali nas imidizações de livramento Dom Pedrito perto da fronteira então as pancadas de chuva são esperadas na maioria dos municípios tá mas vem mal distribuída gente irregulares então vai dar um refresco aí tá depois desse calorão né ser sempre uma chuva bem-vinda mas a tarde e a noite né é atingindo ali a maior parte do território gaúcho ainda vai ser irregular tá variando de um ponto para o outro ali muito local às vezes dentro da área urbana mesmo dentro de chuvas na nas cidades agora é alguns municípios municípios podem ter pancada forte a torrencial encontra poucos quilômetros às vezes chove um pouquinho ou nada tá agora na metade oeste né tá tão carente de chuva aí no sul do país hoje é o dia com maior probabilidade tá de chuva e mesmo assim não sendo em todos os pontos da região agora contudo porém entretanto vocês devem estar falando assim a professor mas peraí só que colocou dia três repetindo as imagens a estabilidade se acentua ainda com expectativa de chuva na maioria das regiões e vai ser localmente forte com risco de alguns temporais com aguaceiros então já chove entre a madrugada e amanhã e amanhã é amanhã de manhã né melhor dizendo em diversos pontos diversos pontos prosseguir no tempo instável alternando com abertura de sol à tarde tá é agora mais ali a oeste da região muitas áreas não devem ter precipitação amanhã tá agora volumes podem ser elevados podem ser elevados excessivos tá é ou seja curiosamente no inverno né o sistema de baixa pressão é as áreas de baixa pressão costumam trazer episódios de chuva intensa e volumosa isso no inverno imagina o risco no verão com uma atmosfera mais aquecida e mais instável tá então esse ciclone vai provocar chuva mais forte aonde professor em santa catarina né em santa catarina essa área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o norte da argentina provoca aumento da nebulosidade sobre o sul do país né em 24 horas vocês terem a noção é pegando seis e quarenta e cinco da manhã dos dias primeiro dia dois de fevereiro choveu mais de cem milímetros sobre cidades de santa catarina tá em alguns municípios acumulados segundo semadem é chegaram a 130 vírgula 4 milímetros tá é então na quinta-feira tem calor hoje né perdão hoje tivemos calor ia falar sexta hoje tivemos calor sol né pancadas de chuva etc agora na sexta-feira esse ciclone ele tá posicionado sobre o oceano vocês podem ver aqui ó né olha só a baixa pressão aqui tá é na altura do rio grande do sul inclusive então se favorece a formação de instabilidade em santa catarina então chuva fica muito intensa riscos temporais e etc tudo aquilo que a gente já conhece sabadão ainda com pancada está em todo o território catarinense e no domingo a chuva dá uma trégua tá com previsão de sol e etc aí a condição de chuva fraca isolada apenas no norte de santa catarina tá certo é hoje dia dois de fevereiro eu estou seguindo aqui com os alertas com as atualizações qualquer alerta novo qualquer atualização para você ficar bem informado basta você você se inscrever aqui no canal ativar as notificações compartilhar bastante esse vídeo deixa aquele like bacana aí ajude o canal a crescer inscreva-se também o link já está na descrição lá no ciência e meio ambiente quem puder realizar sua colaboração aqui é o canal fica bem-vindo também o link já está na descrição forte abraço tamo junto fique na paz